O Vice-Presidente da República, Burnito de Souza, recebeu no sábado em Luanda o investigador britânico Oscar Scafid, autor do livro Kayak de Kwanza, com quem abordou questões de interesse geral. Professor de História e Filosofia, Oscar Scafid, realizou em julho de 2016, na companhia do também britânico Alfie Kwestern, uma expedição de quatro semanas no rio Kwanzaa, a bordo de uma canoa. A aventura culminou mais tarde com uma distinção do Guinness World Book, livro de recordes, e deu igualmente lugar ao documentário Kayak de Kwanzaa, apresentado em festivais de cinema no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Austrália e no Chipre. Em declarações à imprensa, no final da audiência, referiu que 25% do resultado das vendas do livro será revertido para o programa de desminagem Angola, por via da Organização Não-Governamental de Desminagem. Portanto, este livro é um livro sobre aventura, não é? O principal é angariar fundos para esta organização não-governamental, que, como sabem, é uma organização que lida com a desminagem, está ligada à atividade de desminagem, e é isso. Informou que a comercialização do livro, a venda em Angola, a 10 mil Kwanzaas, já permitiu arrecadar receitas na ordem dos 25 mil dólares. O autor do livro está imortalizado no livro dos recordes por ter percorrido 1.300 quilómetros que separa a nascente do Rio Kwanza, província do Bié, a sua foz no Oceano Atlântico, em 32 dias, tempo nunca antes alcançado. Durante o encontro com Burnito de Souza, o investigador britânico ofereceu um exemplar do livro lançado em março deste ano, em Londres, Inglaterra. Com 106 páginas, escrito em inglês, Kayak de Kwanzaa, que lhe teve uma tiragem de 2 mil cópias, mostra ao mundo os encantos do Rio Kwanzaa. Maior Rio de Angola, o Kwanzaa, nasce no município do Xitembo, província do Bié, no Planalto Central de Angola. O seu percurso desenha uma grande curva para o extremo norte e para o oeste, antes de desaguar no Oceano Atlântico, na Barra do Kwanzaa, à sul de Luanda.